E o mercado do milho, Brandalize, vamos lá, deixou uma mensagem para saber como é que está a evolução dos preços e comercialização, Brandalize. E aí, Serginho, vai chover aqui, estamos aqui em primavera do leste. Todo o milho do Mato Grosso foi plantado na janela certa, então aqui no Mato Grosso, mais de 7 milhões de hectares, 7,5, alguns apontam perto de 8 milhões de hectares dentro da janela ideal. O produtor ainda temendo a negociação, segurando, não está negociando muito, Sérgio. E o mercado de Chicago está tentando sustentar, por que está sustentando? Ao contrário da soja, está tendo muita demanda lá no mercado internacional, principalmente no mercado americano. A China comprou muito hoje, comprou ontem, a China comprou quase 1 milhão e 300 mil toneladas de milho nos Estados Unidos, entre ontem e hoje, e isso está trazendo suporte no mercado de Chicago. A China vai continuar comprando por lá, enquanto isso, por aqui, mercado na calmaria, mas as cotações aí, continuam com bons níveis, na faixa de 80 e 86 nos portos, é isso que está acontecendo ainda, bons níveis. Mercado de Mato Grosso, na faixa de 60, 62 reais, cotações boas no milho. Só que os níveis hoje, o produtor está retraído, acho que poderia estar pagando mais, mas é o mercado no momento, Sérgio, é o mercado da hora. É isso aí, Sérgio.